Olha aqui pessoal, a Maria comprou uma seriguela, vou pegar umas aqui, mais duas, três, vamos lavar, bem, não tem água, é, vamos lavar aqui fora, aqui ó, parando a água, então, seriguela, tá gente, é seriguela, dona Maria, seriguela, acho que essa água aqui não vai poder mais usar, vamos provar aqui ó gente, vamos provar aqui, Hum, 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 essa tá, ó, caiu o garoço, mais uma aqui ó, dá pra ver aí, ela é bem doce gente, hum, é uma mistura, ela é bem doce, Hum, essa tá boa, tá muito boa, a última, o plato acaba com a seriguela da dona Maria, hum, foco, hum, caroço de uma, Nossa gente, muito bom, olha, hum, você não pode morder com força, é só devagar, você vai sentir sabor da fruta, valeu aí.